Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E o gurizada hoje estou afim aqui, mano, de jogar uns torneiozinhos, né mano? É que lançou, tipo, um negócio de torneio, eu estou empolgadaço aqui, e eu espero que vocês gostem também aqui de que eu traga torneios, né, em vídeo e tudo mais. Porque eu curto bastante jogar, estou jogando bastante aí com os amigos meus e tal, porque eu achei muito divertido não contar rank e é uma maneira mais competitiva também, né, do que casual, eu curti demais, mano. Enfim, hoje eu vou jogar aqui um torneiozinho novamente, mano, então vamos ver no que vai dar, né, vou achar aqui um torneio bacaninha e só vamos que vamos, gurizada! Vamos lá no Champson, vamos lá no Champson, é um cara veterano, então, eu creio que vai ser mais de buenas, né, ou não, vai saber. Vamos lá, tem os mutators muito louco aqui, sim, eu selecionei com mutators mesmo, eu vi campeonato de mutators, teve um dia, acho que foi anteontem, mano, eu entrei num torneio, que, tipo, tava com um full mutator e, tipo, eu queria um padrão, tá ligado, eu nem vi. Olô, o que foi isso, mano? What the fuck? Opa, errei. Aqui, mano, a bala tá rápida, a rumble e a noise. Tem que tomar cuidado, só pra bola não, só pra o meu gol, vai ser igual isso? Não, 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 como que foi gol contra? Tomar cuidado que nesse modo, é o modo Boomer, o nome do campeonato tá como, o nome do torneio tá como Boomer Mode. E vamos lá. Nossa, mano Sabia A bola quica demais A bola quica muito alta, mano Não tem como É muito difícil você acertar essa bolinha Tem que ser ninja Tem que ser ninja pra acertá-la Ai, já perdi o kickoff Vou de kickoff Não, sai Sai, bola O negócio é manter a calma Quase, quase Opa, spike Tem que pegar o acerto aqui pra pegar o spike Aí, beleza Ah, eu buguei na bola Deu certo, mano Ainda buguei na bola Não, não, não Eu buguei na bola e ainda deu certo Eu não sei como Mas deu certo aqui o golzinho de spike Viramos, mano Vamos lá Tem 197 trilhões de players Temos que passar na primeira fase Nossa, que pichotada pro gol, mano Que louco, mano Catrina Gol de Catrina Nossa, imagina o gol De Catrina Errei Ih, foi gol Nossa Nossa, mano Foi sequíssimo pro meu gol contra Tá 5x0 pra mim Três gols e dois contra Mano, que puta golaço contra Meu Deus Não creio nisso Tem que tomar cuidado Agora Oh, o cara tem gelinho também Ok, tá fazendo o pinch O pinch, mano Deu certo, mano Nice Pinch Quase Ah Quase aproveitou, mano Beleza GG Passamos aqui da primeira fasezinha, mano Mas tem muitas fases Campeonatos de torneio Pelo menos pretendo chegar na final Será? Não, pelo menos na Passar de três rounds Tá bom Ah 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 não Que vai ser gol contra Nossa, mano Eu só faço gol contra em mim mesmo Deixa eu responder O cara Eu não tenho rank no Não venho Então eu sou um rank Mano Eu faço só gol contra Não é possível O gol dos caras É tudo meu contra Vou explodir o cara Na maldade Espera a bola quicar E tem Hum, não vai ser Não vai ser Mas agora vai Nossa, mano Chuta O Kikizinho trollou o cara, mano É que a bola quica muito alta Não tem como defender Muito bem Beleza Conseguimos virar aqui a partidinha Só vamos Dar no concentration No concentration No concentration Aí eu falo em concentração E Nossa, o que foi isso, mano Meu carro deu uma Tremenda bugada Esqueminha Gol Não vai ser Ah, mano Olha esse kick Nossa, que golaço Não, não Que golaço, mano Foi uma jogadinha bonita Com o Rambo Eu dei um fake no gelo, mano Olha o fake no gelo Sai Ah O cara tocou antes Sai Ah, errei Nossa, mano Olha essa bola Meu amigo Olha, eu tô ganhando muito ponto, mano Porque eu tô dando Center ball ali Ah, olha isso, mano Ok 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 Que que é isso Jesus Calma Metei a motinha no cara Ai, sai Agora esperar aqui Tem Hum Muito fraco Como é que foi muito fraco? Não sei O que? O que? Vamos Com calma Não Nossa, não foi, mano Que bom que o kick dela É muito troll Ah Nunca, né O problema do desentupidor nesse modo é que a bola kick nunca vai entrar Nossa Tomar cuidado nos kickzinhos Na trave Errou E Errou Foi gol? Nossa, mano Calma, calma Você vai errar Ah, não Que deu um travessão e não entrou, mano Beleza Gol Gol, mano Ah, mano Que que foi isso, velho Beleza GG É o tal do That's a joke, né O próprio Ele tá off Ele tá off Vamos tentar esperar ele voltar Tomar que ele volte logo Não vou fazer gol no cara off, né Ok, mano Se o cara Ah, o cara voltou Beleza O cara voltou Estamos sussem Calma Tem Gol Gol O cara foi lá pro canto O cara foi lá pegar o bush Que nem precisa Já que é bush infinita Nem precisava pegar o bush Congela Ah, sabia Nossa, o cara O cara congelou também? Ah, não fiz gol Mano, o cara passou muito lotado Nossa, se eu erro Provavelmente o cara faz gol Sai bola Katrina Ativated Katrina Katrina Ativated Coat Katrina Coat Katrina Nossa, o cara não caiu no jib do Katrina, mano Ô, louco Nossa, golaço Comunista o gol, mano Comunista o gol do cara Ele tirou certinho e já emendou no spike, mano Ô, louco O cara já emendou no spike Ah, não, 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 não Nossa, que bom que ele errou Foi gol? Nossa, muito calculado Muito calculado Aqui é golaço Ah, o kick é muito gigante Sai Beleza, tirei dele Pelo menos, né Vou voar Isso aqui é minha Essa aqui é minha, mano Essa aqui é minha Primeiro gol de aéreo aqui Até que foi bonitinho Vamos lá É que é difícil calcular onde é que a bola vai nesse modo, mano A bola é muito rápida E muito leve E muito E muito gol do cara Meu amigo Aí, beleza Vai que Nossa, quase fez gol contra, mano GG, GG Ah, errei Errei Eu, cara, tava de Superman ali A gente se explodiu, mano Ok O cara vai Nossa, o cara fez um pinch Bruto Opa, ele errou Meu aéreo Nossa, mano Que golaço Caramba Valeu Mano, que golaço Foi lá no ângulo Nossa, que Que encaixadinha no ângulo Tomei e gol Nossa, salvei Salvei na cagada Salvei na cagada Usando o Iman E gol E é gol Nem, mano Como que a bola bate na treva e não entra assim Spike Ai Agora é gol Sai Agora é o gol Aê, mano Beleza Tô jogando bem essa, hein Essa aqui Eu não sei como Como, mas eu tô indo bem Tô indo bem Calculei Ok, mano O cara deu forfeit GGzão Só vamos, mano Tô indo bem no campeonato até agora No torneio, na verdade, né Fico falando no campeonato Mas é Torneiozinho O cara jogou bem, mano Porque ele tava com ping-out também Só vamos pra semifinal, né Vamos que vamos Life Night Esse é o nick do cara Life Night Ih, o cara já errou O cara já errou ali no baço Ele achou que ia subir mais Sei lá Nossa, o cara me tirou bem Aê, não foi Calma Nossa Nossa, mano Nice, nice O cara me desolou ali com a bota Ficou louco Cara, o cara O cara tá no poder, né O cara Nossa Que Não, não Agora eu tirei meu chapéu Que golaço, mano Ficou louco Ficou louco Que golaço O cara calculou muito certinho o kick, mano Nossa Esse gol foi bonito Esse gol foi bonito Nossa, que bom que não foi Meu amigo Ah, o cara tira de mim Caralho O cara é bom, mano O cara joga bem O cara manja dos bosses nesse modo O cara é uma lenda do modo boomer Isso que é minha Não, que vai ser Ah, bom Se eu subo contra Eu ia ficar boladinho Ai O cara pegou o spike, mano O que o cara tá fazendo Meu amigo Sai Ele vai acertar ainda Não, o cara não acertou Aqui é minha Ah não, mano Na trave, velho Na trave Voltar Ai, o cara errou O cara errou Ai, eu errei também Mas vem, bolinha Vem Que 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 foi isso Não, não, não Que que foi isso Ah, ok, mano A bola simplesmente Que secar com o cara Nossa, mano Devolveu o primeiro gol Ai, me ferra Mas será que ele vai Essa partida Com a trina aqui, né Só pra Ah, não, mano O cara Não, mano Não, mano O cara já fez Os dois gols Assim, mano Ai É, já é Eu acabo de fazer o outro Quase que o cara fez Gol, meu Gol, meu Nossa, não entrou, mano Ô, que bom que tava 4x2 GG, o cara jogou muito, mano O cara mereceu Que bom que tava 4x2 Se tivesse 4x3 Essa bola não tinha essa entrada Ficava muito puto Bom, mano Fui eliminado aqui na semifinal Quase fui pra final, hein Nossa, mas joguei mesmo Tinha 120 não sei quantos Aqui nesse torneio Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado aí Das partidinhas e tudo mais Mano, na moral O modo do torneio É um modo muito massa Mano, eu curti demais Esse update aí do Rocket League, mano Eu achei topzera demais, mano Esse negócio de torneio Eu curti muito Comente o que você achou Do negócio de torneio Eu simplesmente amei, mano E eu pretendo trazer Mais vídeos de torneio Aqui pra vocês Se vocês gostarem, né Enfim, mano Se gostou, deixa o like Isso me ajuda demais E não custa nada, beleza, mano Enfim, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui